Normal seria divertido até, sei lá mano, lá você dropava e já era, ou você matava e morria instantaneamente Não tinha tempo pra nada A gente ia ficar jogando mais safe e tal, a gente ia muito dedo no cu Não sabe jogar assim não Você é burro né também, tem isso Você é burro? A galera ficou falando que a gente era mó covardão e ficava campeonando Não mano, e não tinha outro jeito de jogar aquele campeonato? Não tinha outro jeito de jogar não, é porque a galera fala merda mesmo É que os caras estão com o lado a ver o Battle Royale abertão né Abertão é isso mesmo, é loucura É porque os vídeos é tudo ruxando né, tudo ruxadão Aqui ó, caixa e placa aqui ó Dropou uma placa aqui Cara, eles veem os vídeos no Youtube e eles veem os galera tudo ruxando e tal Não é, naquele campeonatinho Não, mas se não fosse Mini Royale, até dá aula pra ruxar né Ah, mas era difícil Colome nóis Pô, tô faltando um pouquinho Só na loja ali mano Até hoje mano Tem gente aqui na... Na... Dá pra pedir a caixa viu Vamo pedir Nossa Entra por aqui Blaze Beleza Gostron knife Estolen comprou Bitcoin certeza né Não da pra... Ah, essa aqui é flamejante, não é mesmo lá Pra falar a verdade Não comprei não Os caras tão treinando, tão trocando de Javelin ali velho Caixa de armamento indo até você Preconceito? Ah, eles pediram a caixa aqui atrás de mim Os caras da caixa Que isso daí Que isso daí Que isso daí Que isso daí A gente mandou muito mal nas partidas Que eu veio pra ti Mano, eu tirei a mão do teclado pra coçar o nariz Quando eu voltei, eu voltei com o dedo do meio no lugar do W e no E Tipo isso É Não, mas é ruim mesmo mano A gente jogou mal aqui no campeonato mano A gente até caiu Uma coisa que a gente A gente tava jogando bem A gente não conseguia terminar A gente não conseguia desenvolver as partidas A gente também não mano A gente não conseguia desenvolver as partidas A gente também não mano A gente não conseguia desenvolver as partidas A gente pegou a classe A gente pegou a classe todas as partidas A gente nem pode reclamar disso, tá ligado? E aí a gente morria logo depois A gente não desenvolvia muita coisa Porque as partidas a gente tava fora Era foda, era muito difícil O nosso começo de partida Era sempre muito ruim mano Sempre muito ruim A gente tava com escolha burra A gente tava jogando do jeito que a gente nunca jogou mano Era só a gente fazer o que a gente sempre faz Cair nos lugares que a gente conhece e tal A gente tava só fazendo os escolha burra Eu tava pensando no carinha aqui mano Eu conheci uns lugares do mapa que eu nunca tinha ido naquele dia Primeira vez que conhecemos o mapa No meio do campeonato Tem cara tudo morrendo aqui Que azar velho Eu preciso de ajuda Ó Cês tão longe pra caralho Tão chegando na real Tem que tentar mais trito Já pensou Adriss? Ó entrou na delegacia Quase hein mano Quase foi mesmo Se tivesse dois passos pra frente Tomou duas Tomou duas Tomou outra na merda Ah rapaz de shot Véi Ah vá né Tô tomando da rua Da rua Ah me stunaram Caralho Caralho Ele travou na bordinha Essa travadinha salvou a vida dele mano Ele pode remobilizar Você tá no flag agora Luta pra ganhar a remobilização Foi muito aberto né Obrigada Maria Buenas Nossa o stun tá ficando insuportável né Hum Tá ficando? Já tá mano Eu não dava muito hit pra stun Mas é toda treta o mi stun agora velho Que ódio Ah tu chegou a pegar os carinha aqui? Fã que tem dois na delega E um squad lá no final da roupa Lá no posto Uhum Tem aqui em cima um Você é o próximo amigo Tinha um helicóptero Matei uns três aqui Falta um Consegue marcar um loot é isso? Peraí Peraí Em cima do telhado tem viu Tem loot Ele tá atrás da placa Telhado azul Tá parado lá atrás da placa Foi pra esquivar Avanço foi pela esquerda do ônibus Atua base pelo ônibus Tem outro time aqui velho Eu tô procurando os cara não acho Dá pra cair no nosso loot lá frente? Ou você acha que tá perigoso? Mano na delegacia eu acho que não dá né? Eu não sei eu acho que tem time lá sim Eu acho que tem gente lá mano É se os cara não saíram de lá ainda Queria só pegar meu lootzinho Também Eu também Tem um cara aqui ó Ah não consigo marcar Eu caí aqui no meu loot Eu vou morrer já Bem louco É arrisquei mano Foi de loot também Beleza a gente também usando o enxado Vamos nos preparar aqui Vamos pra esse prédio Se não Eu também tiro lá da torre de gêmeo Caralho mas o Storio matou 40 maluco aqui Ai lançou a skin do dragão louco lá? Ou ainda não? Lançou mas é uma arma lixosa mano É Eu tô doido pra apertar no peru do dragão mano Onde? Malvo marcado Vingar entrou no banco Você pegou o cara? Você pegou o cara Odris? O outro? Ou não? Ele matou o cara Ele roubou aquilo do maluco Funk matou ele Terra planilha Quando a Mila fala É lembra de mim É porque é tipo Revenge né? É Revenge É Mata o cara e ele mano Lembra de mim? O meu fala assim Te peguei sua pilha de bosta Engraçado mano As cara é mais legal desse jogo O cacho vai ver O Gazzum 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 Vem com o pai Tamo perto Tamo perto Tamo perto É nóis É verdade Tô junto contigo Patif Tamo na ponta gorda Tamo na ponta gorda Ficaram no topo do prédio hein Tá mirado daqui Derrubado Boa Ele vai ter que pular viu Uhum Tá no topo de sniper Tira ele em mim De lá não vai ter que não São mais G1 então Porque o cara não tava O cara não tava É isso Foi triste hein Tem um naquele canto Derrubei um lá Beleza Vai atrás aí o troxão Ficou no gás né trouxão Vai ter que ir lá Ai fudeu Tô morto Tô morto Tá na escada Tá na escada Na escada Não sei qual é o andar ali É tá lá em cima Tá lá em cima mano Dá o cover aí Tô aqui Tô aqui em você Vai 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 Mira lá no sniper Mira lá no outro lado Ele pulou Ele pulou Ele paraquedou Ah droga Smokeão aqui no meio Pulou Em cima de mim ainda Em cima de mim ainda Nossa filha da puta Sai dessa merda Pai cuidado com o mato aqui Encontrado Um Cuida que tá louco Você achou que eu não ia buscar o C aqui né O seu arrombado Tem um cara aqui comigo velho Tem comigo aqui também mano Bb Eu meio ali Um dos que tavam fazendo gatekeep eu peguei Ainda tem um cara comigo aqui velho Mano alguém olha aqui pra mim rapidão Onde é que tu tá onde é que tu tá Eu to aqui do outro lado, ó Que eu to medendo um cara aqui comigo, véio Pega isso, Tom Bora lá que eu vou rílar o DrSPL agora É, ríla-Ryla terrific, depois aí a gente vê na caixa Ei To aqui guardando a caixa, quando eles voltarem 到了 O garagem, velho calma, 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 eu preciso pegar a minha arma Eu peguei dois snipers Ai, tem cara aqui, tem cara aqui Meu Deus, meu Deus Eu não acredito, velho Morri com um cara muito ruim lá Mano, pega o dinheiro aí Porque eu preciso muito pegar a placa Eu não comprei placa, eu sou um idiota Um becil, meu Deus Cara que azar esse maluco aqui, mano Nossa Ah não, compra o patife, compra o patife Dropa, Odris, dropa o dinheiro pra mim Dropa o dinheiro aí Eu tava com duas caras, velho Será que o Odris sabe que ele tá montado? Eu não tô montado não Tá quietinho, tá quietinho Pega pra lá, Odris, pega aqui, ó Tá todo gameplay silencioso ali, mano Eu tô com sono Acordou cedo? Eu comecei a live Tô eletrics Manhã live 10 da manhã, Odris? Eu gostei de ver tu fazendo live, hein, Odris Ah, vai tudo Colo bem pra esse mundo Vambora Dreezy streamer Vai assistir Muito bom, mano, sério mesmo Ai, 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 o janelo lá em cima É o cara que entrou na barredura gravar Não, não, é o cara que entrou É um cara só Eu acho que sim Funkling, Funkling Bangar aqui embaixo Ih, os caras aqui Ó, alguém chegando de Gulag Nossa, uma galera, velho Mano, muita gente do nada Tô safe, tô safe Ai, pega eu, pega eu, por favor Tem três caras aqui, pera aqui Tem três caras aqui, Funk Fodeu, mano O meu ping laranja tem três caras, mano Eu peguei o Brasil, eu peguei Tô chegando, meu lindinho Por favor, Odris, pelo amor de Deus, mano Na nossa esquerda, três caras, Funk Não tem mais Porque o... Tem mais, tem mais, tem mais Calma, tem mais, tem mais Confia Funk, tem flaca? Não, mano, zerei Tô me tirando de sniper em algum lugar, o cara, mano Lá da cidade É, dá, é, dá, é, estou lento Quebrei o chute do cara que tá atirando em você Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá onde eu tô Ah, eu tenho que ver Ai, dá pra... Janela Ainda tem cara aqui, velho Pode ser dois, pode ser dois Ai, desgraça Ai, mano O cara do Preds Gun tá atirando em vocês, velho Eu tô morto, eu não consegui não Deitei lá em cima Boa Boa Se tivesse máscara, dá pra rilar o... É, não... Pega a palaca aqui, ó, pega a palaca aqui, ó Dois Dois aqui, ó É Eu dropei três, na verdade Dropa duas aí pro Funk, pra ele parar a vida Consegue duas, ele consegue duas Vem, 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 ô Nossa, olha eu com o dinheiro Nossa, a gente acha que... Ó, a Reveira aqui na frente A gente acha a grana aqui Tá, esses caras morreram aí atrás de China Solta o Heavy Os de trás morreram, os de trás morreram Eles vão ter que pular aqui Vocês querem marcar eles? Eles vão ter que pular aqui, velho Vamos pegar esses caras aqui, mano Ah, tá tudo Desse prédio aqui, ó Eles vão ter que pular aqui, mano Eu deitei um na hora Eles já devem ter pulado, na verdade Eu acho que eles já pularam É Já pularam, eles tão tretando aqui na direita Não pularam, não Pularam Pularam, pularam Eu achei que era... Só renderizou um bagulho Renderizou um bagulho Tá aqui em cima agora Os de trás caíram aqui em cima Os de trás caíram aqui em cima Os de trás caíram em algum lugar Jogaram aqui, mano Perto da gente Tá abatido Na minha frente Vem um cara de costas Opa, aqui Trás de mim Tô subindo, mano Ali não nasou, Estolo Você tá aqui, Driss? Eu tô sozinho Ele deu a volta Vou pegar ele aqui, mano Tá subindo, fã O... O... Driss Vem mirar, Driss Vem mirar, vem mirar Pra não fazer barulho Ele tá focado em mim Boa Boa Que time nada, meu irmão Já tava te esperando a meia hora aqui Se você pensar em fazer alguma coisa Time Mano, eu acho que tem mais gente com funk Porque esse cara usou ataque a área aqui Onde que é? Delega? Aham É, eu acho que tá no meio dele Deu um cheiro aí, mano Eu vou ter que sair, eu acho Tomei de trás Dali de cima Dali de cima Droga o dinheiro aí, Driss Deixa eu rilar o patife ali rapidinho Boa Caralho, humilde demais Tá maluco Eu achei mesmo que eu vou entrar aí pra... Aqui tá ele Consegue me ajudar alguém aqui? Eu tô curtindo Esse prédio que vocês estão, a gente tem um loot, né? Tem um lootzinho lá Tenta rilar o Driss aí Vou rilar o Driss Tirei o colete de um dos caras lá Vamos lá Volta pro trabalho Tem uma Mac-10 aqui, mano A Han-7 do cara é toda cagada Acabei de ver Tá mirado de cara lá, não levanta Eu tô dando cobre, vai lá Eu vou tentar subir nesse cara, mano Vou subir essa escada Tá aqui nesse lado Tá indo Tá mirando Sem shield Vou subir nas escadas aqui, mano Vou esperar ele dar a cara também Tá aqui, ó Veio pra direita agora Derrubei, derrubei Derrubei um Não tem strike, né? Não Ok Não sei quantos andais Faltam uns dois pra você chegar ainda Saiu, saiu, saiu Tá aqui agora Tá indo Pulou? Pulou ali, ó Todo mundo Ah, mano Deitei um Boa, boa Consegue marcar ele? Hum, é o... Tá no céu Nossa, mas ele caiu de mó outra Vou ter morrido naquele É, também não entendi não Oh, shit Eu peguei um cara aqui, véi Um só Só tinha um, pelo menos Ping, fang, ping Aqui dentro É dentro? É dentro? É dentro? Não tá dentro Não tá na direita Tem uma fora Deitei esse, Driven Os desgraçados tão atirando em mim Sem placa, mano Ah, também de trás aqui, ó É um squad inteiro aqui, mano Quebrei um Derrubei, derrubei Derrubei Matei Outro ali, ó Tá chegando Chegou, chegou, chegou Não, um de vida Meu Deus Ah, é que eu tava sem placa, mano Peraí, a gente só finalizar ele Peraí, vai lá, vai lá Melhor Não tá bom de vida Nem tá bom de vida Não tem placa, mano Matei o cara que te matou Matei o cara que te matou Consegue me errar Tem mais com a gente aqui, ó Estou Ó, cara aqui, ó Cara aqui, cara aqui No pingue verde Tinha um cara Entrou nesse prédio aqui Da nossa frente Outro, outro É um squad inteiro No pingue verde E na direita tem também Eu tô vindo passo Eu vou contigo Eu tô sem placa Não tem como trocar Faça teu jogo Faça teu jogo Tem sacola aqui Pegou, pote Sacola? Peguei Peguei, peguei Tão aqui dentro Pelo menos Dois É, pelo menos dois aqui dentro Aqui dentro tem gente É, nesse O pingue roxo Sim, o pingue roxo tem esse Gostei Pronto, um foi Dá pra levantar o funk Agora tem outro cara Pera, tem mais um cara Do teu lado, acho que eu vi Embaixo Ou era sombra Calma aí Tem um aliado a caminho Bastante grana aqui Peguei, reunido Eu peguei Drei Sky 100 aqui Levanta o funk aqui Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Vou rir lá Prepara que vai vir gente aí Tem muito loadout aqui Realocando Ah, você não dropou Em cima do negócio não, né? Tem mais aqui Vê se dá com isso aqui Caralho Aí tô louco Peguei, peguei Peguei Começando barradura de radar Tem muito load Até quando os caras acertam Eles faz merda, né? Estou, né? É foda Piar que eu fiz isso Numa partida Fiquei putasso comigo Nem sabia que dava pra fazer isso Mas é Dá, dá É troca Mano, é bugadão Vê esse jogo Não tem jeito Você lembra quando caiu Embaixo da loja Estou, né? Ainda cai Lembra quando Ainda cai, filho É sério? Ainda cai? Que bosta, mano É bugadão O das costas eu peguei Já finalizei Tô, tô Safe Vou tentar chegar a gente Segura aí Ainda tem uma missão Pra completar Tô procurando o cara Que tava em cima Tem alguém com o lado não, gente? Eu tive Aqui, ó No peguinete, não Confirma a recepção das coordenadas Aqui tem um Um de vida Um de vida aqui Tá indo Meu Deus, mano Um aqui que eu fui fedendo Não deu muito Deu de lag aí Como que tá aí, Patifão? É, mano Aqui tem muita gente, cara Tão todos separados, velho Todos separados, velho Eu tenho um cara Ah, tô meio desempado Lá da puta que pariu, mano Vai pro cantinho Ai, ainda acertou outra Ai, ainda acertou outra Ai, ai, ai Volta Roda pro lado com calma Roda pro lado com calma A gente vai pra dentro da lojinha Ai, nem fudendo, mano Acabou, fechou o lag aqui, mano Mano, vocês conseguem me dar o co Pra pegar meu loot bem aqui, ó Vou buscar por aqui, perto Colga seu ping? Acho que por aqui não tem ninguém Dá, dá, dá Pode vir, pode vir Eu tô indo aí Eu tô indo no seu ping Vem, 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 vem Eu duvido que vocês não mataram Tem um cara aí que não sei se vocês mataram Ué, achei seu loot Seu loot tá aqui Vem, Stolen, vem, vem, vem rápido Vem rápido Tem um cara snipando lá do L, mano Da puta que pariu Pronto Cuidado que tem um cara snipando Quando a gente sair do prédio aqui Acho que ele tá lá do guindaste, mano Bora lá, bora lá Bala, Shack Não Peguei tudo Peguei susto Tem bala aqui também Tem bala aqui também Achei, tá em cima da delega São dois, tá? No mínimo dois Tá em cima da delega Tá quem está? Estou novo, viu? Beleza, olha Ele tá aí, deitou Peguei um aqui Tá chegando Boa Matei o outro Tô rilando Tô rilando, velho Eu juro que eu não vou me matar que nem um idiota agora Marquei um pacote de ajuda Já marquei a loja lá longe Volta, Funk Vem, ia nos ajudar, Funk Salve no Funk Ranger Salve o Funk Salve o Funk Mano, a gente veio... Mano, esse final é uma merda Vai, que loadout é aqui, ó Nesse ping tem loadout Onde eu pinguei aí? Esse final é só uma merda Vai, mano A gente vai ter que limpar aqui na frente de novo, viu? Certeza que tem gente aqui na loja Certeza, mano Vamos limpar aqui Ó, tem uns caras em cima do posto lá na esquerda Tem uns maluco aqui embaixo Tô subindo em cima do telhado aqui, velho Pra dar uma olhada Cuidado, mano A gente tem 50 moment Tem aqui em cima de mim, já vi Matei os dois aqui Beleza, tem uns caras lá do outro lado no posto Matei dois caras aqui Quem stunou? Eu Queria ver a chacar ali embaixo Ninguém embaixo não Derrubei aqui Nossa, a X-50 hoje Marquei, marquei no azul Já vi e vou finalizar pra você Finalizei Boa Caralho Como eu amo a X-50, mano Tem o cara ali, ó Tem o cara ali, ó Desceu embaixo da ponte Um pelo menos Tem um aqui na ponte Marquei Os dois já estão do outro lado Dois, dois, dois Não, tem o ângulo Mandaram prisão, mandaram prisão Boa, boa Ah, e onde que foi esse ataque? Eu não sei Vou ficar aqui dentro, foda-se Eu recuei, eu recuei também Ó o cara aqui, ó Alguém consegue pegar ele? Mano, a gente é o melhor posicionamento Melhor, melhor posicionamento Me fudi Ai, por que que eu fui me distrair Com o cara lá na puta que barril Era esse cara que ia pegar, mano O cara que ficou sozinho foi foda Ah, mano Eu tava indo pegar esse cara Mas o outro lá me distraiu Ah, filha da puta Ó, Stolen, atravessaram aqui, ó Encontrado Hostil avistado Ah, esse cara está bem, mano Caralho, Stolen Esse cara não morre, mano Stolen, cuidado com o pinto, tá? Fudeu, Pati, só tem nós dois, né? Tem bala de assado? Tem bala de assado pra me dar? Tenho, tenho, tenho Tá bom, tá bom, tá bom Eu deitei um cara por ali, Stolen Por aqui, ó Eles estão pela ponte, mano O squad que me matou estava na ponte Tá, a gente precisa andar menos que eles A gente precisa andar menos que eles, eu acho Olha ele, olha Na esquerda Tá me rilando Tá me rilando, tá me rilando Também Ele tem que vir, ele tem que vir, relaxa Tá, tô pegando só um do melhor só Tá aqui, ó Ele tá fora do gás já Corre, meu irmão Você tem que correr, fi Tá se rirando Ele tá tarde desse negócio, mano Finaliza, finaliza Vamos, time Ah, xinga a mãe, rapaz Fraco Rasgamos, mano Foi bonito, é demais Você é louco Pô, Stolen, Stolen, né, parça Foi bonito Eu tô me redimindo da jogada que eu fiz hoje com o Funk Você não tá ligado Nossa, que horrível, mano Agora dá pra sempre Tá rodando aí Pior que o cara não, mano Eu matei dois caras Que eles não tinham ideia Que um time do lado dele Eles não tinham ideia Eles estavam olhando pros caras da ponte Eles viajando, velho Eu tava Eu dei a volta Nesses caras da ponte Pegarem de costas Mas eu sei que eu tava sem caixa, mano Eu acho que eles estavam gravando Tá vermelho Virou todo mundo Nossa Com certeza Não, se tivesse um galé da primeira eu te pegava É, eu achei que eu tava com a caixa Na classe eu tô usando code bludded, né Por causa do arco vermelho Uma boa noite aí pra todos Foi incrível Queria dizer que foi meio fácil Valeu, rapaziada Uma boa noite Que isso, amigo O cara me ofendeu ali no final Fiquei chateado, mano Não pode fazer isso Não foi de nós Não foi? Então vocês são lindos Me beija aqui Não, vai nós, meu Como o VoIP desse jogo é ruim, né